A Prefeitura Municipal de Confresa, por meio da Secretaria de Obras, está realizando serviços para pavimentação asfáltica nas ruas mais necessitadas da cidade. Em entrevista, o Secretário de Obras, Volmir Lázari, explicou quais são estas ruas e quais serão os próximos procedimentos. Quanto à quantidade de pó e poeira que as obras estavam causando nas ruas, o secretário pontuou que será realizado um trabalho para molhar as ruas para baixar o nível de poeira conforme a necessidade. A princípio nós estamos arrumando agora a Ayrton Senna, até na curva, que fica de frente o fórum do trabalho, da Justiça do Trabalho. Vamos fazer também um encontro da avenida Getúlio Vargas até na 29 de julho. Posteriormente a Gaspar Dutra e aquela paralela com a Gaspar Dutra que liga no asfalto ali no centro. E também aquela rua, eu não sei o nome dela, sim, exato, mas que é a única que é a ruinha que ficou para ligar a Ayrton Senna na 29 de julho. Esse é o nosso princípio agora. E também está em fase já de Sopocapa, uma ruinha ali paralela que dá acesso ao Posto Araúna. Por quê? Para as pessoas entenderem, Laiane, porque o senhor do Posto Araúna, o senhor Augusto, ele nos doou 2 mil caminhões de cascalho para a gente estar trabalhando nas ruas aqui da cidade. Como nós não tínhamos material, foi feito um acordo com ele, em troca do cascalho, foi feita uma ruinha ali de uns 120, 130 metros. E isso está ajudando bastante a gente, porque caso contrário, a gente não teria material, não se compro, né, para estar fazendo a pavimentação das ruas. Então, a princípio é isso. E também a Canaã vai ser feita, até hoje umas senhoras me ligaram que a poeira está alta. Por quê? Porque o pessoal da rede de água, eles fizeram a escavação na rua para pôr a rede de água, né, e quando você mexe no subsolo, não compacta, e aí vira aquele tal com pó fino. Então, eu já pedi também para os meninos estarem molhando lá, periodicamente, não todo dia, porque nós não damos conta, mas para ver se evita lá, porque vai demorar ainda uns 15 dias até chegar nela, né. Esses trabalhos estão sendo realizados há cerca de dois meses. Segundo Volmi, a administração pública pretende asfaltar no município cerca de 20 quilômetros até o final do ano de 2016. Já tem uns dois meses que começou, né, o começo é difícil lá, porque até você treinar o pessoal, né, só tinha o chefe mesmo que tem conhecimento, que é o Marcos, e os outros todos são principiantes, né. Então, difícil fazer uma turma boa, só para você ter uma noção, domingo nós passamos, sábado e domingo, para fazer aquele quadrado em frente à prefeitura, porque praticamente eles sozinhos têm que fazer a parte que depende do conhecimento do asfalto, né. Os ajudantes ajudam, mas é só sob ordem, né. Então, é por isso que atrasou, mas agora está caminhando, e eu acho que nós vamos chegar na meta que o prefeito Gaspar quer, até o final do ano, né. Ele quer que faça 20 quilômetros de ruas asfaltadas, e eu acho que a gente vai conseguir chegar a isso. Porque você tem que fazer a terraplanagem, né, primeiro, não adianta você querer pegar e soltar asfalto de qualquer jeito, tem que fazer um serviço bem feito para que ele dure, né. Então, é muito serviço, e principalmente as ruas que foram cortadas, se você não bater bem o solo, elas ficam cheias de lombadas, né. Então, a gente está tentando fazer o melhor possível para ficar definitivo, né. As obras de pavimentação asfáltica devem continuar durante todo o ano. Não, tá, vai diretão aí, não vai parar não, nem vai ter férias, não vai ter recesso nenhum. É direto, trabalhando direto. Legenda Adriana Zanotto